Olá pessoal, tudo bom com vocês? Muito prazer, eu sou a Jéssica. Gente, hoje eu tô aqui gravando o meu depoimento, gostaria de falar com vocês um pouco sobre o produto chamado XBS Gel. Quero falar pra vocês como que é, se realmente funciona, né? Que ele é pra homem, né? Homem que tem problema com a ejaculação precoce, aumento de pênis, líbido baixo, enfim. Vim aqui contar tudo pra vocês. Como eu já falei no começo do vídeo pra que serve, né? Nós sabemos que hoje em dia ainda tem muitos homens que tem vergonha de falar quando o assunto é ejaculação precoce, né? Homem tem aquela coisa de não querer buscar ajuda, querer fazer tudo sozinho e sempre querer dar um jeito. A gente sabe que isso é normal acontecer, né? E comigo, gente, não foi diferente. Eu acho que também devido à rotina do dia a dia muito cansativa, casa pra cuidar, filho, faculdade, enfim. Eu e meu namorado, nós não tínhamos mais tanto tempo assim um pro outro. E quando a gente tinha, eu percebia que era uma coisa que não era muito legal. Era uma coisa muito rápida, assim, uma coisa que me incomodava muito. Então, no começo eu não queria falar nada pra ele pra não deixar ele chateado, mas chegou uma hora que infelizmente não dá, né, pessoal? É impossível não conversar sobre isso. Então, assim, ele tava tendo ejaculação precoce, eu percebia como o pênis dele já não subia mais como era antes, aquela líbido que ele tinha já não acontecia mais, enfim. Tudo isso tava me incomodando muito. Então, eu resolvi conversar com ele, sentar e falar. Ele, no começo, eu ficava morrendo de vergonha, ficava me pedindo desculpa. Eu falei pra ele, você não tem que me pedir desculpa. A gente tem que buscar um tratamento, né, fazer alguma coisa pra poder mudar isso. Ele, não, eu vou buscar um tratamento, eu vou fazer, deixa comigo. Deixei com ele. Chega um dia, gente, ele chega em casa, ele falou, ó, amor, que eu comprei, vamos usar porque vai melhorar. Aí, falei, ok. No começo não coloquei muita fé, então eu falei, tá bom, vamos dar uma chance. Aí, gente, esse produto que eu falei pra vocês, ele é em gel, tá? E ele promete um monte de coisa. Mais potência na cama, o fim da ejaculação precoce, o aumento do pênis, mais prazer, assim, mais energia. E meu namorado tava todo, não, amor, vai dar certo, vai dar certo aí. Tá. Usamos a primeira semana, não vi diferença nenhuma, né, falei, vamos continuar usando. Segunda semana também nada, a gente ficou usando por dois meses. Gente, durante esse tempo eu não vi diferença nenhuma. Eu confesso pra vocês que eu falei pro meu namorado, isso foi um dinheiro jogado no lixo, porque não aconteceu nada. Fora que ele teve reações alérgicas, tá? Ele ficava passando mal quando usava esse gel. Ele ficava com dor de cabeça, cansa de vômito, o corpo dele pipocou todinho, gente, de mancha, assim. Aí eu falei pra ele, não, pelo amor de Deus, para, chega, não vai usar isso mais não. Já que isso fora, esquece. Vamos procurar um médico, porque o médico ele vai te passar um gel que realmente funciona, um tratamento que realmente dá certo. Então eu fui, marquei. Passamos com o doutor, expliquei tudo pra ele, gente, o que aconteceu. E aí eu falei pra ele, ó, a gente tá atrás de um tratamento pra fazer, né. Meu namorado perdeu a vergonha pra falar. Falei, vamos, a gente tá atrás de um tratamento pra fazer, tá acontecendo isso, isso e isso. Eu gostaria do melhor gel que o senhor tem, o melhor tratamento que tem. Ele falou pra gente sobre o Vulcan Power. Ele falou assim que outros pacientes dele estão usando e todos voltam pra dar um feedback positivo. E aí eu já comecei a ficar interessada. Aí ele falou pra mim, olha, 100% reconhecido pela Anvisa, 100% natural. Você não vai ter nenhuma reação alérgica. Porque eu falei pra ele o que aconteceu com outro remédio que ele usou outro gel. E ele falou pra mim, só que você não vai encontrar na farmácia, Shopee, nem nada. Só no site oficial. Então, gente, pra facilitar pra vocês, eu vou tá deixando o site oficial aqui embaixo, tá. Pra vocês estarem acessando, dando uma olhada. E se vocês verem em outro lugar, agora ele falou, se você vem na farmácia, alguma coisa do tipo, toma cuidado porque é falsificado, não é original. Então vocês tomem cuidado, viu, gente. Cuidado também com o golpe pra vocês não perderem dinheiro à toa. Então o site oficial, ó, apenas esse aqui embaixo. E aí ele falou, ó, você vai comprar, só que você vai usar o tratamento completo, né, de 5 meses. Porque senão, você não vai ter resultado. Aí ele falou, ó, primeiro mês vai melhorando, assim, um pouquinho. O segundo mês é melhor. Do terceiro mês pra frente, você vai ver uma diferença muito grande. Então o que eu falei pra vocês, gente. Primeiro mês foi mais ou menos. Segundo mês foi melhorando. A gente tá indo pro quarto mês. Gente, do terceiro mês pra frente, vou falar pra vocês, olha, realmente funciona de verdade, assim. Eu vi, meu namorado, ele tá com mais energia na cama. Aquela ejaculação precoce que tinha, já não tem mais. A durabilidade é muito grande. A líbido dos dois melhorou muito, assim, muito mesmo. É, mais energia. Então, assim, é o que eu falo. Realmente é um gel que eu falo, gente, pode comprar. Porque realmente dá certo, é. Fora que chegou super rápido. É, até sete dias pra chegar o frete. Frete totalmente gratuito. Sete dias pra chegar. E chegou super rápido aqui na minha casa. Então, realmente recomendo muito pra vocês comprarem mulheres. Compre pro marido de vocês. Porque vai dar certo. Vocês vão ver muita diferença. Muita diferença mesmo. Eu tô indicando, gente, até pra algumas amigas minhas. Pra vocês terem noção. E elas começaram o tratamento agora, né. O marido começou o tratamento agora. Só que elas falaram pra mim que já viu uma diferençazinha, assim. Uma melhorinha. Eu falei, calma. Porque do terceiro mês pra frente, minha filha. Olha, você vai ver outra coisa. Então, gente, é isso que eu queria falar pra vocês. Podem comprar de horas fechadas. Eu recomendo muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar deixando aqui embaixo nos comentários. Pra gente responder o mais rápido possível. E como eu falei, link do fabricante aqui embaixo. Cuidado com o golpe, viu. Gosto muito de reforçar isso. E deem like também pra ajudar o vídeo. Se vocês puderem, né. E é isso.